TV Sor e Ceará, a sua TV na web. Os terceirizados também tem panela, também tem conta, também tem boleto e eu sempre disse que a Marquise tem que se alinhar ao município, se quiser ficar dentro do município tem que fazer, não só pelo funcionário delas, mas pelo povo de Calcá de maneira geral, você viu que na gestão passada eu cobrei aqui da gestão um compromisso com os gari, com o dono dos caminhão, com as pessoas para serviço, pois eles também tem contas a pagar. E não me omita, eu não posso obrigar a Marquise botar os caminhões dela na rua, pois isso aqui é um papel do prefeito e do secretário, do IMAC, do patrimônio. O meu dever aqui como pessoa pública é estar sempre buscando e cobrando não só o direito dos caçambeiros, mas de todos os funcionários públicos, tanto efetivos como contratados no município de Calcáia. Você tem acompanhado a falta de coleta do município? Tem, e eu estive já com o Leandro, já estive com o Silvio, está com o dia e com o tarde para nós podermos resolver o problema desses motoristas, desses donos de caminhão, que não vai pagar tudo de uma vez, mas vai botando um dentro de cada mês para que ele possa trabalhar e para que o nosso município possa voltar a ter uma limpeza de qualidade. Música 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 Música